Hoje, lembramos os 40 anos da morte de Elis Regina. A voz da cantora ainda soa forte e presente. Quero lhe falar sobre a cantora Elis Regina, uma das maiores intérpretes da nossa música. Quem teve a chance de ouvir e sentir Elis no palco, ao vivo, não esquece. A intensidade na interpretação, o malabarismo melódico, ora com a voz rouca, ora rindo ou chorando com as notas musicais. Elis explorava a potencialidade da voz e os vários sotaques, como o do caipira, a fala cantada do Bixiga. Do sua mente, suas meias, o seu sapato, vira-se, mas eu perdi o seu retrato. Tudo nela era a flor da pele, cantando ou expondo ideias. A gente está vivo, machucado, sofrido, cheio de insegurança, cheio de dúvidas com relação a uma porção de coisa, mas está vivo e não deixou de ter esperança de que o mundo melhore. A cantora lançou alguns dos maiores compositores da MPB dos anos 1960 e 70, como Chico Buarque, Milton Nascimento, Gilberto Gil e João Bosco. A pimentinha, como era chamada no começo da carreira, continua emocionando os nossos corações. A esperança é crilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar.